Fala aí galera do canal do Perfume, isso é eu aqui de novo Moisés Maciel e o vídeo de hoje é para quem gosta da marca Boticário. Separei um top 3 dos perfumes que mais valem a pena você comprar em 2023, finalzinho do ano, e é hora da gente pegar quais são os 3 melhores perfumes da Boticário hoje, finalzinho do ano de 2023. Quer saber que perfumes são esses? Então fica comigo, que depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, essa é a primeira vez aqui, caiu de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, não sabe quem sou eu. Bom, eu sou Moisés Maciel, segue o canal Meu Perfume e a gente fala aqui de perfumaria todo dia, 11h30 da manhã. O foco principal do canal são perfumes com bom custo-benefício, ou seja, encontrar para vocês promoções, conseguir fazer parcerias, arrumar e encontrar meios para trazer para vocês perfumes de boa qualidade, mas sempre preocupados com o preço, com o preço justo, com o preço baixo, para vocês somarem nas suas coleções perfumes que vocês vão de fato utilizar e que vão agradar, que vão se encaixar nas situações que vocês precisam dos seus perfumes, beleza? Se você gosta de conteúdos assim, então vai lá embaixo, já se inscreve no canal, dá um like que é muito importante e pode comentar à vontade, porque eu leio. E respondo todos os comentários de vocês. Enquanto isso, vamos preparar aqui o conteúdo para um vídeo bem rápido, bem direto ao assunto, para ajudar vocês com três opções de Boticário que valem muito a pena, de perfumes muito fáceis e de muito boa qualidade, beleza? Vamos lá. Como a gente sabe, o Boticário ultimamente está pegando pesado nos preços, então, já que a gente vai investir no perfume nacional com os preços que a Boticário está praticando, é bom pensar bem e escolher direitinho. Separei para vocês aqui em opções, então, que vão se encaixar nisso. O primeiro dessa lista, Malbec Black. Para quem gosta de Malbec e quer um Malbec com cheiro de Malbec, esse aqui vai te trazer isso com uma excelente qualidade de construção, com notas olfativas dignas da perfumaria importada da mais alta qualidade e um ótimo desempenho também. Vai fixar tranquilamente por umas oito, nove horas, até dez horas na sua pele, vai projetar tranquilamente por umas duas horas e meia, com a forma intensa, bem cheia, bem formado e é um perfume bem amadeirado para quem gosta de Malbec raiz e quer algo para usar à noite. Malbec, chamativo, envolvente, misterioso, uma notinha de couro bem limpa de segundo plano confere um ar mais masculino, mais misterioso e também até mais viril para esse perfume. Combinado com especiarias como canela e pimenta na saída, a tradicional base amadeirada com mogno, que aparenta e aparece muito nesse perfume, e em segundo plano o toque vínico tradicional, que é a assinatura da linha Malbec. Ou seja, bem Malbec mesmo, bem clássico de Malbec. Mas aqui todo ele envolto numa aura mais escurecida, mais fechada e por isso muito menos versátil. É um perfume que eu sempre uso muito mais à noite e com temperatura de amena para baixo. No calor, definitivamente não dá para usar, até dá para usar durante o dia, se for em ambiente climatizado, porque aí ele vai ficar controlado, em calor muito forte, ele tem uma nota de canela que é bem intensa nesse perfume, que costuma sair um pouquinho do controle quando a temperatura está um pouquinho alta e toma conta do perfume. O perfume fica só com cheiro de canela ou a canela fica muito mais forte do que deveria. Por isso é um perfume pouco versátil, mas de extrema qualidade, de muito boa performance, e para quem gosta de Malbec de verdade, esse aqui vai te trazer tudo o que o Malbec deveria trazer, sempre num perfume muito agradável. Agora, se você mora numa região muito quente, você quer um perfume para usar em situações de mais calor, de forte calor, bom, aí tem um lançamento bem recente que é o Quasar Vision, que vai te agradar muito. Ele é bem nessa pegada tradicional do Quasar, para quem conheceu o Quasar Quest, o Quasar Surf, lá de trás, esse aqui tem muito daquele DNA misturado com o Quasar Classic, mas somado uma boa performance. Na minha pele, nos testes que eu fiz, fixou entre 6 horas e meia e 7 horas, e projetou por 1 hora e meia, 2 horas, de forma moderada. Não chega a ser um perfume muito intenso, mas ele tem uma vantagem muito boa, é um perfume bem termoativado. Então, se você for fazer uma prática esportiva, ou sair de um ambiente climatizado para um sem climatização, onde a sua pele esquenta mais, e se você chegar a transpirar, principalmente, o perfume ganha muito mais força, fica muito mais vivo na pele e fica muito mais chamativo. O acorde geral dele, bem aromático, bem refrescante, algumas notas mais ozônicas, mais leves, mais aquáticas, mas eu não senti nada de calônia aqui, nem para o bem e nem para o mal. O calônia é uma nota que algumas pessoas têm alguma resistência, porque em alguns tipos de pele, ela tende a ficar com cheiro mais de clara de ovo, mais excessivamente salino. Eu não percebi isso nesse perfume, até porque eu não sinto esse acorde salino nele. É mais um toquezinho amargo no coração do perfume, que não chega a ser aquele acorde mais de maresia. E é um perfume bem interessante, muito fácil de usar, especialmente para o forte calor. Pode estar fazendo 40 graus, que o Quasar Vision ainda vai se encaixar muito bem, vai se deixar bem perfumado, no perfume refrescante e leve, muito confortável para situações de forte calor. E para quem gosta de amadeirados e quer algo de excelência, com muita qualidade, que parece perfume importado e inclusive tem preço de perfume importado, bom, a minha dica é o melhor da linha Zahad, o Zahad Santal. E na minha modestíssima opinião, posso estar completamente errado. E quem não concorda comigo, fique à vontade para discordar de mim nos comentários, não tem problema nenhum, desde que sejamos todos muito educados, é o melhor. E o único perfume da linha Zahad hoje que vale a pena. Já testei o Zahad Expedition, já testei o Zahad Arctic, já testei o Zahad tradicional, inclusive tem na minha promoção, na minha coleção e é um perfume excelente. O Arctic também é um perfume muito bom. O Expedition é melhor ainda, mas são perfumes que duram muito pouco na pele para o preço que Boticário pede no Zahad. Então eu acho que sim, para um perfume com esse preço, ele tem que ter performance de eau de parfum como ele é. Ele é um eau de parfum, todos eles são. Só que nem todos têm performance de eau de parfum. O Zahad Santal tem a nota de sândalo, que aparece muito, num acorde geral que é sempre amadeirado mais cremoso. Ao contrário do Mobeck Black, que é um amadeirado especiado, o Zahad Santal é um amadeirado cremoso, mais fácil, mais redondo, muito gostoso de usar. Na base, até levemente adocicado, mas não chega a ser um perfume abaunilhado ou excessivamente ambarado. Ele fica levemente adocicado, numa base um pouquinho mais aquecida também. Excelente qualidade, notas de muita pureza, de muita naturalidade, um perfume muito bem construído, muito bem pensado. E dessa vez, com ótima performance. Fixa muito bem e projeta muito bem. E uma outra vantagem, ele deixa muito rastro. É um perfume um pouco mais pesado, sem ser tão pouco versátil, sem ser tão escuro assim. Então, é um perfume interessante. Na minha pele, nos testes, fixação de 9 a 10 horas e uma projeção de 2 horas e meia intensa. Não chega a ser bombástico, sabe? Mas é um perfume bem intenso. Um pouquinho abaixo do Mobeck Black. Mas, sem dúvida, é um perfume muito intenso, muito chamativo, mas de excelente qualidade, que não chega a incomodar o olfato de ninguém, mesmo com mais potência. Muito boa qualidade, em um amadeirado confortável, gostoso, cremoso e envolvente. Excelente a qualidade, excelente a performance, mas o preço é um pouquinho salgado. Mas, se você quer um perfume nacional com qualidade digna dos melhores importados, o Zad Santal vai te trazer isso e muito bem. Trouxe aqui 3 opções excelentes de boticário. Se você gostou, então volta de novo aqui amanhã, 11h30 da manhã, que vai ter mais um vídeo com dicas do perfumário. Muito obrigado, até uma próxima e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri